Será que vai dar pra andar de barco? Tá louco. Quem vai andar de barco? Helena, será que vai dar pra andar de barco? Será? Ai! Meu Deus, olha! O Ninho com três ovinhos que a gente acabou de achar. De que? Sabia. Porque o Sabiá sabia subiá? Olha lá, tá na árvore ali. Vai, vovô, é melhor tirar daqui esse aqui, né? Porque tá muito baixo. A Peppa vai pegar. Olha o que o vovô vai pôr. Meu Deus, olha lá onde que nós estamos passando. Nós da outra vez não passamos aqui. Olha lá o barquinho. Olha lá. Nossa, tá cheio o rio, meninas. Não dá pra ir lá. Igual a gente foi da outra vez. Nós vamos lá pertinho pra vocês verem. Olha só, nós pegamos a mesma mesa da outra vez. É a mesa cativa já. Então olha como é que tá o rio, gente. Tá muito alto. Da outra vez a gente veio e ficou aqui assim, ó. Ah, papai. Aleluia. Helena, olha aqui a Laura. Helena, olha aqui, filha. Vai, Laurinha. Olha pra mãe, Laurinha. Você é um peixe. Olha aqui pra mãe, olha aqui. Tá super alto agora. Vamos ver se a gente acha um lugar pra descer. Foi aqui, não foi? Que a gente ficou da outra vez? Era bem aqui, não é? Pra lá, será? Mas na curvinha, mas mesmo assim. Lá tava baixo também, agora tá alto. Será que vai dar pra andar de barco? Quem vai andar de barco? Helena, será que vai dar pra andar de barco? Será? Será? Nós vamos ver se o barco tá funcionando também. Porque como teve chuva esses dias aí, tá bem cheio. Isso aí. O Julio, eu vi o barco aí, eu... Aonde? Aí você filmou o barco, é verdade, eu filmei o barco. Ah, entendi. Olha aqui. Quero ver quem tá cortando com garfo e faca, olha. Tá fofo? A carinha dela. Deixa lá, ó o bico, ó o bico. A Laura é mais prática, né, Laura? Bem mais. Olha lá como tem barquinho. Mas tem só uma pessoa e uma criança. E o rapaz que rema, olha lá, ó. A correntreza... A correntreza... A correntreza... Tá forte hoje. Na volta voltava radical, hein, Julio? Vai voltar radical. Volta radical na volta. Vamos ver. Será? Vamos terminar de almoçar e ver. Aonde que nós viemos? Aonde que nós viemos? Aonde? Aonde? No barco. Tivemos que vir não pra cara do Julio. O Julio da outra vez não foi no barco, foi só eu, minha irmã, a Maria Alice e as meninas. Olha aqui! Olha que lindo! Ela tá encantada. Ela tá adorando. Tá legal, Laurinha? Tá gostando, Helena? E aí, bem pra passeio? Agora você vai ser obrigado por vir cada um com uma. Olha lá, ó. E ainda hoje tá radical o barco. Faça uma volta aqui, ó. Ele vem assim de frente, aí ele vira assim pra fazer a volta. Tá radical hoje. Quem que é radical? Eu só que tô com medo. E você, Helena? Olha a cara da Helena. Não quer? Muito radical. Não quer? Muito radical. Olha só. Tá bem cheio, né? Tá bem cheio, né? Olha lá. Agora que eu vi, eu fui procurar a arara. Quando eu vi, eu vim passar a árvore. E a Laura e a Helena se esconderam. Tem uma arara ali na gaiola. Olha, nós passamos com o carro lá na ponta, olha lá. Tava ali agora. Lá no cantinho, lá. Não tem essa reta de perto aqui, filha, na mesa? E agora, cadê o vovô e a vovó? Vamos procurar. Olha lá, vovô, lá, vovô. Um, retardatário. Tinha que ligar pra eles, viu? Nós já vamos voltar, né? É. Fala, já voltamos? Já voltamos! Ai, meu Deus. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu a tremida agora. É o mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu a tremida agora. Tá radical? Agora vai ser radical. Ah, e agora você é garoto? Tá mais radical porque tá garoto, gente. Olha, nós estamos indo de lado, Laura. Você tá percebendo isso, Helena? Olha, nós estamos de lado. Olha, olha, eu quero ir ver a filmagem. Olha, que legal. A gente não veio nessa parte aqui da outra vez. Aqui está no mesmo lugar? Olha, que legal. Olha, olha, olha. Olha que legal aqui, ao contrário, olha. É, outro pontezinho. Começa elogiando e vai já vir o barco aí, ferrou. Daqui a pouco vocês vão falar, o barquinho não sumiu. Voltamos nadando, nós vamos voltar nadando, hein, Helena? Tudo bem, né, Laura? Volta nadando, né? O piloto sumiu e o barqueiro sumiu. Ah, corajosa. Olha lá, cadê o vô e a avó? Olha lá o vô e a avó, olha lá, ó. Viu, Helena? Eles estão vendo o nosso radical. Ai, meu Deus, o menino que vai pular de novo ali. Vai pular lá, ó. Olha lá. Vai pular lá, ó. Olha lá. Um, dois, três e vai pular. Quer ver? Vai pular baixinho. Vai. Não vai pular mais não. Sentou? Sentou, é. Olha lá o vô e a avó lá, ó. Dá tchau. Vai, papai. Te amo de coração, pra vô e pro vô. Olha a Laura. Nossa, a Laura já viu sangramento. Olha, gente. O Júlio também já foi picado. É bom. Eu gosto de carregar o Júlio comigo. Ele é meu repelente natural. Olá. Esse chão, eu andava bem nas águas. Eu andava bem nas águas. Se abaixa, se abaixa, Laura e Helena. Ah, meu Deus, ele achou que ia bater direto na árvore. E aí, é só no chão que você rima, cara? Só no chão. Você ia ser um lemezinho aí. Vou dirigir assim, quando eu cresço. Assim, ó. Ah, e dá conta? É, aí dá conta. Dá conta porque a correnteza ajuda, né? Entendi. É. Se fosse parada, ia ser mais difícil, né? Ah, é mais difícil. O que, Nicão? É o quê? A virada, a virada. É, tá virada, a virada. É, tá virada. Ó, ó, ó. De lado, gente. A gente chega de lado, ó. Ó, que radical. Que radical. Segura lá. A gente faz a volta assim, ó, gente. Agora... Faz um drift. Agora vai no braço. E agora é a máscara. Põe a máscara. É isso aí. Elas querem que filme, porque olha isso. Meu Deus. A gente tá muito dentro da nuvem. Ainda que no celular tá clareando mais. Mas olha como é que tá ficando melhor a imagem. Pessoalmente, assim, tá muito mais fechado, né? Olha. Já comeram 30 quilos de nuvem aí atrás? Ah? 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 Obrigado.